Olá, meu nome é Aldo Luciom e eu quero introduzir o curso de Sistema Nervoso Motor. É um curso formado por quatro módulos. No primeiro eu analiso os núcleos da base, o cerebelo, o córtex cerebral e eu coloquei algumas aulas especiais sobre doença de Parkinson, que está relacionada lá aos núcleos da base. Essas aulas sobre doença de Parkinson, elas procuram analisar as alterações que ocorrem no funcionamento normal do nosso sistema nervoso central nessa doença tão prevalente, nessa doença neurológica tão prevalente que é a doença de Parkinson. Tenho certeza que você vai aproveitar. Muito obrigado.